Olá, pessoal! E bem-vindos a outra aula de inglês. Agora, vamos fazer os exercícios. Bora resolver os exercícios da aula número 3, galerinha? Então, vamos resolver esses exercícios. Bora lá! Então, peguem a postila de vocês, meus anjinhos. Ok? Ok? Começamos com esse exercício resolvido e comentado, beleza? Tem um texto ali. O título do texto é One more reason to eat your veggies. Então, mais uma razão para você comer os seus vegetais. Isso mesmo, para ter uma boa alimentação, né, galerinha? Então, vamos resolver. One more reason to eat your veggies. Beleza? Bora lá! If you are worried about prostate cancer, ok? Câncer de próstata, tá? Tipo, você deve saber, ok? É um câncer comum, hein, que atinge os homens. You might pay to eat an apple a day. Opa! Então, você deve pagar, né? O que é pagar para comer uma maçã por dia? Lembra da frase da aula passada? An apple a day keeps the doctor away. É a questão de você ter uma boa alimentação. Ele até faz uma brincadeira aqui, ó. Or an onion, né? Não, uma maçã. Ou até, ou uma cebola, beleza? Eu gosto de anions. Researchers, pesquisadores, researchers at the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, report that a natural substance called chrysetin, 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 acho em português, significantly reduce... Ó, advérbio aí. Significantly reduce the ability of prostate tumor cells to absorb the hormone they need to develop and proliferate, né? Então, essa chrysetin está reduzindo a habilidade desses tumores, das células, do tumor, né? De absorver o hormônio que eles precisam para se proliferar, beleza? Chrysetin is found in apples. Opa! Olha essa frase aqui. Chrysetin is found in apples, onions, with vegetables. Green and black tea, beans and red wine. Oh, vinho! Tem no vinho vermelho. Vinho tinto, né, galera? A gente não fala vinho vermelho. Beleza? Então, chrysetin aparece aí em apples, maçãs, cebolas, ok? Em vegetais. Beleza, galerinha? Tranquilo? Continuando. The team, né? O time de pesquisadores. The team led, liderados por Dr. Nizeng Ching. Opa! China. Caution that the study has been done only on cancer cells cultivated in the lab. Opa! Então, ele tá avisando, né? Ó, tenha calma, né? Que o quê? Que o estudo que eles fizeram, ele aconteceu, né? Ele foi feito apenas only on cancer cells, apenas nas células com câncer, que foram cultivadas no laboratório, ok? And chrysetin hasn't been tested in human patients, ok? Então, a chrysetin ainda não foi testada ainda em pacientes humanos, beleza? But it has two advantages as a potential treatment. Opa! Então, ela tem duas vantagens, né? Como um tratamento aí em potencial. It is abundant and safe. Então, ela é abundante. Então, tem bastante, ok? And safe. E ela é segura, ok? O contrário da cloroquina. Cloroquina! Mas nem vamos falar disso, né, galera? Prostate cancer, the most common cancer in men, né? Câncer mais comum entre os homens, will strike 198,100 Americans. Ó, bastante, hein, pessoal? This year, NQ, mais de 30 mil, ó. NQ, não é matar? Mais de 31 mil, beleza? Third, 1,500. According to the American Cancer Society. Beleza? Lembro, mais uma vez, né? Digo pra você escrever seu texto, não dá pra jogar números avalentes. Você precisa ter uma fonte, ok? Existem treatments have severe, né, severos. Então, os tratamentos que existem, eles têm severe, severos side effects, né? Eles têm esses side effects, esses efeitos aí. Esqueci em português como é que a gente fala. Side effects, você quer dizer que você... Pode ser bom por um lado, mas pode ser prejudicial por outro lado, ok? Efeitos colaterais. Ah, lembrei! Side effects. So, scientists, então. Scientists have been searching for a safer one. Claro, né? Então, os cientistas têm procurado por algo que seja mais seguro, beleza? The researchers found that chrysetin... Opa! That chrysetin reduced prostate cancer cells absorption of androgens. The male hormones that stimulate prostate cancer. É aquela questão ali da... Que chrysetin tem reduzido a questão das células cancerígenas de absorver os hormônios que elas precisam pra se desenvolver. Beleza? Igual tá escrito aqui em cima, né? Igual tá escrito ali em cima. A gente já lê essa parte. Next! The male team will test chrysetin in mice. Vai testar, então, em mice. É Mickey Mouse. Mice é plural. Mouse é... Rato. Mice, ratos, né? Plural. Como nungos. Mice that have been bioengineered to develop prostate cancer. Beleza? Então, tá falando aí da questão do estudo, né? E como a chrysetin pode ajudar a combater o câncer de próstata, beleza? E galera, um assunto relevantíssimo, especialmente porque esse ano tem muito se debatido aí como o governo tentando empurrar uma certa substância na população aí pra combater o coronavírus. Ok, galerinha? Se não, não é exatamente aquela substância, pode cair algo que tem a ver, se não com a substância em si, mas envolve esse aspecto. Beleza? Vamos embora lá. Pode-se dizer que a intenção principal do texto é, ok? The main idea of the text. A federal sempre pede isso, tá? Interpretação, batata, vai cair. Apresentar um relato, vamos ver, ah. Apresentar um relato preliminar de uma pesquisa que visa a prevenção do câncer de próstata? Oversor, gostei da... Também gostei, meus anjinhos. Mas vamos ver o resto. B. Incentivar a injeção de frutas e legumes? Tá certo. No combate à célula cancerosa, denominada quercetina? Não, não. É uma substância pra ajudar a gente. Ela não é a célula cancerosa, beleza? C. Questionar os efeitos colaterais, side effects? Questionar os efeitos colaterais apresentados por uma substância que combate o câncer? Não, ele fala que não tem... Cadê aqui, ó? Não, 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 não. Exist treatment have severe side effects. Então, eu estou procurando algo mais seguro. Aqui, ó. Two advantages. It is abundant and it is safe. Beleza? Então, tá questionando ou não é isso? Não. A ideia não é questionar. Ok? Até porque não tem. Ela é mais segura. É algo natural, beleza? D. Discutiram trabalho científico sobre os hormônios absorvidos pelas células cancerosas em sua proliferação? Não. Até falam que a quercetina, justamente, ao ser absorvida pelas células cancerosas, ela evita com que essas células absorvam os hormônios, o androgênio, o hormônio que ela precisa pra se reproduzir. Ah, ele menciona isso, mas não é o nosso, a main idea, a ideia principal do texto. E. Relataram uma pesquisa sobre a mortalidade de homens americanos em corrente de câncer de próstata? Não, ele usa esse dado, mas não é o objetivo. Então, você já sabia disso, ó. A resposta da primeira é a letra A. Beleza? Continuando. Exercícios obrigatórios. Quem tá na sua pochila aí? Número 1, ok? Da Universidade Estadual de Londrina. O estudo mencionado no texto foi realizado pela equipe liderada pelo doutor Nisenxing. Aham, então, esse estudo foi realizado pela equipe em em que? Em quem? No que? Vamos dar uma olhada de novo aqui, a gente já mencionou essa parte, ó. The team, aham, essa parte aqui. The team led by Dr. Nisenxing cautioned that the study has been done only on cancer cells cultivated in the lab. On cancer cells, né, células cancerígenas, tipo um câncer aí, que foram cultivadas no laboratório. Então, vamos ver qual que é a resposta que tem algo parecido com isso. Então, ah, nananana. O estudo mencionado no texto foi realizado pela equipe e tal. Em homens norte-americanos de meia idade? No! B. Diversos tipos de ratos geneticamente modificados? Não, vai ser o próximo passo, né, que tá no final ali do texto. C. Frutas e vegetais modificados em laboratório? Não. C. Frutas e vegetais modificados em laboratório? Opa! Ratos tratados com o objetivo de desenvolver câncer de próstata? Não. Resposta aí, como tá no texto. Beleza, galerinha? Cancer cells cultivated in the... Opa! Cancer cells cultivated in the lab. Cultivated in the lab. C. Frutas e vegetais modificados em laboratório. Beleza? Dois. Segundo o texto, o estudo revela que a substância quercetina, né, quercetin, é encontrada em ratos? Não, 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 não. É encontrada aonde? Em maçã, em vegetais, ok? Pode ser encontrada em células cancerosas cultivadas? Não, essa... Não, não, não. Reduz a absorção dos hormônios masculinos pelas células cancerosas da próstata, que impede que elas se reproduzam. Então, opa, essa C tá boa, mas vamos pro resto. D. Estimula os hormônios masculinos que provocam câncer de próstata? Essa D não faz sentido nenhum, né, galera? O riscão inteiro. E daí não ia ser remédio nunca. Não ia ser doença. E. Desenvolve-se e prolifera tanto em pacientes humanos quanto em ratos? Não, galerinha. Resposta aí, tranquilo. É a letra C. Beleza? Então, do texto foi, agora a gente tem a três. Da UFSC, da Federal de Santa Catarina. Identifique a sentença em que a palavra sublinhada é um advérbio. Lembre comigo. Advérbio é aquela palavra, aquele modifier que modifica quem? O verbo. Vamos ver. Children, plural de child, né? Crianças. Children should be active. Active. Ativos. Isso é o quê? Isso é um... Opa. Vamos deixar bonitinho, maior. Adjective. Ok? Active. That should be active. Active. Classificando ali o sujeito. Nós vimos isso na aula passada, hein? Então, o nome é A. B. People would probably agree with us. Pula B, galera. Children need to be outdoors. Need é o quê? Isso é um verbo. Orp. Need. By computers. Good educators. Good. Good, good. Good, você sabe. Adjective. 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 Aham. Tá ali, né? Tá escrito certo. Tá escrito certo. Ah, não, 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 não. The school will get a new computer. Galera, esse é um modo verb. Né? Will. E tem a ver de futuro. A gente vai ver isso mais pra frente. Você sabe. Adverbio. Probably. Isso é, sim. Probably é um adverb. Né? Tem até aquela dica que a gente vai ver mais pra frente, mais um pouco, questão do sufixo. Plim, né? Provavelmente. Nós estudamos isso na aula passada. Beleza, galerinha? Isso é bem fácil, na minha opinião. Três letras B. Ok? E agora os complementares. Opa! Exercícios complementares. Tá, ufis que também. Olha só. Escolha a alternativa aqui de forma correta. Completa a frase abaixo. Vamos ver a frase. É um espaço. Educators. Torce. Sopa! Educators. Vamos dar um destaque aqui. Então, é plural, certo? Educators in our country are very conservative. Então, vamos ver quais são as opções. Pode ter many, some many, some, a lot of, a few. Vamos ver quais são as opções. And. And não pode, né, galera? And é singular. And. And educators. É radaço. Só se fosse educator. Não tivesse o S. O S. That educators também não dá. That. Lembra? This, that. Pô, a letra D, inclusive, aqui, ó. This. This e that são pronomes demonstrativos ali. Usados pra singular. Ok? This, that. This, that. Lembra? Lembra disso? Sim. Não. Much. Usado pra uncountable. Lembra do U? Uncountable. Só tem uma que é possível aqui. Que é a letra C. Some educators in our country. Por quê? Por causa do S. Do plural aí. Tá, meus anjinhos? Beleza? Vamos dar mais um destaque aí. Educators. Ih, deixei tudo vermelhinho. Não, deixa eu ver isso mesmo. Beleza? Educators plural. Tá bem tranquilo. Agora vem o texto. Mais um texto pra gente ler. E o texto pra responder as questões a seguir. Ok. Enjoyable biography. Opa, uma biografia que é enjoyable. Que a pessoa gostou. Gostou de ler. Enjoy your day. Aproveite. Né? Ela tá uma prazerosa biografia aí. De acordo com quem? Reviewer? Jane Clare. Bora lá. Bora ler o texto, então. Ao ler a resenha acima, os leitores podem deduzir o quê? Tem que ler, né? Não tem escapatória. I was pleasantly surprised to have enjoyed this biography so much. Opa, então, olha, segundo quem leu a biografia, né? Ela ficou pleasantly surprised. Ela ficou surpresa de uma maneira positiva. Ficou agradada, ok? To have enjoyed this biography so much. Ela curtiu a biografia, hein? Bastante. Yes, I am a fan of Austin's work. Austin é uma escritora. Beleza? But Claire Tomalin writes from a totally unbiased... Unbiased? Então, de saci, unbiased é imparcial, tá, galera? Writes from a totally unbiased perspective. And amazingly, is able to put together a clear picture of Austin in spite of an unfortunate lack of written record from Austin herself. Então, a gente tá falando o quê? Que essa Claire Tomalin, provavelmente é isso, eu tô entendendo. Ela escreveu uma biografia de uma autora chamada Austin, ok? While many may find her life boring and unbentiful. Então, ela tá entendendo que, enquanto muitos podem achar que a vida dela foi boring, foi chata, sem nada demais. The relationships Austin had with her family. Então, os relacionamentos que Austin teve com a sua família, né? Com a família dela. With her family and friends. Were genuine, genuine, verdadeiros. And admirable. E admiráveis. And help us learn more about her as a person. Então, essa vida pessoal dela, esses relacionamentos dela, eles fazem com que a gente, ao ler, né? A gente aprenda mais dela como pessoa. We are able to see how those relationships built upon her character and the inspiration for her writings, ok? Então, o que a gente tá dizendo aqui? Que nós somos aptos, né? Nós podemos ver como que esses relacionamentos, aqueles relacionamentos, eles influenciaram no caráter dela, ok? E serviram de inspiração para o trabalho dela, ok? Para a maneira como ela escreve, para os textos dela. Então, essa biografia me ajudou a ter uma nova perspectiva sobre os trabalhos que eu leio, dos trabalhos que eu li, e me fez com que eu ficasse ansioso para ler o resto que eu não tinha. De ler o resto do trabalho aí da Austin, que a autora não leu. Ela não leu todos os trabalhos. Eu recomendo para qualquer pessoa que tenha gostado de Austin. Então, se você gosta dos trabalhos dessa autora Austin, leia a biografia, beleza? E também seria uma grande companhia aí para qualquer estudo literário. Então, ao ler a resenha, sim, os leitores podem dizer que The book doesn't contain much data, não contém muita informação, just Austin's personal life. Errado, né? Pô, fala dos relacionamentos ali e tal. Então, não é A. B. Austin's life was, in fact, surprisingly boring and trivial. Não, não é o que ela diz. A discussão das relacionamentos foram genuínas, ok, que você aprende, já viu como ela formou o caráter dela e tal. C. The book offers a valuable insight, né? Então, o livro oferece um insight valioso into Austin's personal, né? Da vida pessoal and professional life. Oh, essa C tá com cheiro de certo, hein? D. Only those. Cuidado com a palavra only. Vale tanto para inglês como para português. Tem que aparecer apenas. Desconfie essas alternativas, ok? Only those who have read. Então, apenas aqueles que leram todo o trabalho, all of Austin's work, can fully appreciate the book. Claro que não. Claro que não. Nem é a autora desse texto, leu todos os trabalhos. E students, a última. Students will find the book particularly interesting. Tá dizendo que é particularly interesting. Tá dizendo que, na última frase, assim, ó. A great companion for any literary study. Não. O livro é uma boa companhia para qualquer estudo literário. Mas que os estudantes no geral vão achar o livro interessante, não é isso. Então, nós sabemos a resposta. Letra C. E a última. According to the reviewer. Então, quem que é o reviewer? O reviewer é a Janne Clare, que escreveu isso aqui, né? According to the reviewer, this biography has contributed to Revealing surprising secrets about Janne Austen's life. Não, não. Não vai revelando segredos surpreendentes. Não, ele não fala nenhuma vez em segredos surpreendentes. Inspiring her. Janne Clare with her own writings. Errado. Não é Janne Clare. Ele diz como é que... Inspiration for her writings. We are able to see how those religions built up... Built upon her own character. Da Janne Austen. Ok? And inspiration for her writings. Da Janne Austen. Ok? Não da Janne Clare. Então, inspiring her. Janne Clare with her own writings. Errado. Não é Janne Clare aqui. Seria a própria autora. Austen. Ok? Janne Austen. Oh, tenso isso aqui, né, galera? C. Encouraging readers. Opa! Motivar, né? Encorajar. Readers to re-examine their personal relationships. Não, galera. Não é isso, ok? Fala dos relacionamentos que ela teve e como eles formaram o caráter dela e serviram de inspiração para os textos que ela escreveu. Beleza? E essa biografia helped me, ajudou a Janne Clare, getting a new perspective on the works I have read. Então, ajudou ela a ter uma nova perspectiva. Ok? Então, não é essa parte aqui. Beleza? E aí, D. Lendem. Prestando, né? Fornecendo ali a fresh perspective. Uma perspectiva fresh, nova, né? To Janne Austen's writings. Opa! Acabei de dar a resposta, né? Vamos ver aí. Preventing misinterpretations, né? Para ajudar a prevenir interpretações erradas dos trabalhos de Austen? Não, 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 galera. A resposta é a D. D. Lendem a fresh perspective. Que é o que eu acabei de ler para vocês. Essa parte aqui. This biography helped me gain a new perspective on the works I have read. Trabalhos que eu já li. Da autora, né? Dos trabalhos que a Janne Clare, que leu esse, esse texto, que, desculpa, a Janne Clare, a reviewer, que escreveu esse, esse texto sobre a biografia, né? Então, a biografia ajudou-a, ajudou-a a ganhar uma nova perspectiva dos trabalhos da Austen que ela mesmo tinha lido. Beleza? A resposta aí é a D. Beleza, galera? Então, that's it, my friends. I hope you have enjoyed our English class. And that's it. Good luck. Good everything. Have a great rest of week. And I'll see you next class. A great and warm hug for you all. Valeu, galerinha. Um beijo no coração e até a...